Na estrada dessa vida Eu te conheci ou não Vinhas tão desindida Por mal sucedida Por um falso amor Ei, afeto e carinho Como me perdoe missão Procuraste um outro mundo Me desanindo Ficou meu coração Meu peito é só paixão Meu peito é só paixão Aguantar com a ilusão Me deixou, me enganei Redondamente Pensando em te fazer bem Me apaixonei Foi meu mal Agora O meu nome apaixone me devora Alegria parte Fui embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Por tua minha dor 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 Por tua minha dor